Evite estudar na véspera da prova, é o que eu falei. Não faz sentido o maratonista ver se é uma maratona, uma maratona bem corrida. Os caras que ganham a maratona, ganham a maratona com duas horas e um pouquinho, alguns minutos de corrida. Mas quem corre bem consegue acabar em três, quatro horas, até cinco horas, né? São pessoas que estão bem preparadas, porque um sonho meu que eu não consegui realizar foi correr a maratona. Eu já corri três São Silvestres, mas não corri a maratona. E agora eu tô meio gordinho, então tô tentando me preparar de novo pra voltar a correr. Mas veja, na véspera da São Silvestre, eu não posso correr 15 quilômetros. Por quê? Porque senão, no dia seguinte eu não consigo correr, ué. Percebem? Na verdade, dois, três dias antes que eu posso fazer alguma caminhada, alguma corridinha leve, mas se eu for correr 15 quilômetros no ritmo da corrida, eu acabo a corrida, eu tô estourado, eu tô com as pernas bambas, eu nem sinto as pernas direito, né? Então imagina só se o maratonista vai correr 42 quilômetros dois, três dias antes da prova mesmo. Não vai fazer isso, ok? Então, é por isso que eu falei que você tem que diminuir o seu estudo e evitar estudar na véspera da prova. Beleza? Pra chegar descansado.